Música 11 horas e 48 minutos é hora da comunidade, fica ligado Música E moradores do Santa Etelvina na zona norte ligaram para a nossa produção, tiveram contato conosco e pediram uma reportagem e a gente, óbvio, prontamente atende aquelas pessoas que pedem a denúncia, que chegam a denúncia até a gente e que pedem reportagem. Eles denunciam que um morador joga os entulhos próximo à residência deles e para completar, como se não bastasse esse morador jogar o lixo no lugar errado, não tem coleta de lixo, a coleta de lixo não está passando na área, segundo informações. Quem foi lá conferir e traz os detalhes para a gente direitinho e contando a história desses moradores é o Bruno Fonseca na tela. Bruno? Fala, Márcia, olha só onde eu estou, no meio do lixão. Calma, é uma rua, né, aqui é a Rua Miguel Silveira, mas há três meses os moradores passam por uma situação difícil. Há três meses o coletor de lixo não passa por aqui e a maioria das pessoas coleta o lixo e vem jogar aqui na Rua Miguel Silveira. E olha só, não tem só esse problema não, viu? Tem aqui um terreno abandonado que o proprietário, durante anos, ele não cuida do terreno e vem causando sérios transtornos aqui para a comunidade. Nós vamos conversar aqui com a Graciele, é isso? Graciele, desculpa, a Graciele que procurou a nossa equipe de reportagem para reivindicar. Graciele, então há três meses o carro do coletor de lixo não passa por aqui e vem juntando tudo o que não presta aqui, né? Isso mesmo, vem acumulando esse rol de lixo e tudo começou com esse terreno abandonado que tinha uma parte do terreno aqui aberta e eu entrei em contato com o dono, o dono não me deu muito respaldo, mas a ex-mulher dele tomou providências, fechou o terreno, botaram o portão para evitar que o cidadão daqui, que ficava jogando o lixo, que ele limpa o lixo, o terreno das pessoas, aí o lixo que ele tira do terreno, ele acumulava tudo dentro desse terreno aí. Aí quando o pessoal vieram limpar, tiraram o lixo e botaram o lixo aqui para fora. Aí o que aconteceu? Fecharam o terreno, tá? Mas continuou o problema. O lixo fica sendo acumulado aqui o tempo todo, ele limpa o terreno dos outros, vem jogar lixo para cá, fica acumulando lixo aí. E aí a gente tem condução, a gente tem que sair todo dia com o marido para fazer fisioterapia. A rua está estreitando, fica difícil para a gente sair de carro aqui. Olha só, aqui na rua Miguel Silveira, moram aproximadamente mais de 50 famílias e realmente é um problema muito grave, muito grave mesmo. O terreno é esse aqui, mostra aqui Anderson. Aqui, ó, ele está protegido, mas com acúmulo aí, né, de mato, né, vem trazendo aí mosquito da dengue, acumula aí lixo também, vem aí também. Pode causar, minha gente, doença para as pessoas que moram aqui nas proximidades. A gente vai começar com mais moradores aqui, viu? Como é que é o seu nome, minha querida? Ana Cristina? A Ana Cristina mora aqui há quanto tempo já? Há mais de 20 anos. Mais de 20 anos e há três meses essa situação que vocês vêm enfrentando. Como é que a senhora lida com isso? Não, é... o ruim mais disso tudo que aos três meses está acontecendo isso, né, e muita criança brinca aqui, né, E aí, hoje, agora tem a influenciação de rato, cachorro, essas coisas assim. Então, a gente já falou para ele, para ele não fazer mais isso, porque isso aqui, poxa, é nosso, né, a gente tenta manter ele limpo à frente das nossas casas, mas não adianta que ele venha trazer lixo de outras coisas. Quem é essa pessoa? Nós chamamos ele de Carlão. Ele mora aqui, olha como é que é a frente da casa dele, né? Cadê ele? É, no momento a gente não sabe onde ele está, né? É, ele não para, porque ele faz isso, né, ele limpa o quintal dos outros e joga aqui. Aí fica meio... O que ele fala? Simplesmente nada, né, ele diz assim que vai continuar fazendo isso, que não tem onde jogar, né, e a gente quer só que limpe, poxa, a gente tenta manter... isso daqui já foi pior, agora está desse jeito, porque nós moradores, nós fizemos tempo para ajudar a nossa rua ficar mais ou menos, né, desculpa, e agora está dessa forma aí, né, e era tudo dentro desse quintal, agora... Quer dizer que o Zé, ele pega esse carrinho aqui, olha só, vem aqui, Anderson, ele pega esse carrinho, aí ele é o homem do lixo, né, ele é o homem do lixo... Aí ele pega, ó, aí joga o lixo ali, e a gente dá para ver, né, que a casa do Zé é quase um lixão, né, aqui. Olha ali, tem um cachorro que protege a casa do Zé. Deixa eu ver se ele está aí, Zé! Carlão! É Carlão ou é Zé? Carlão. Ah, tá. Carlão! É, o Carlão não está aqui, não tem como falar com ele, mas ele faz isso porque o coletor de lixo não passa por aqui, segundo os moradores, ele ameaça as pessoas, xinga mesmo, a providência que nós estamos tomando é de mostrar esse problema aqui no programa da comunidade. Nós vamos conversar com mais uma moradora que está ali com a sombrinha. Aliás, esse morador aqui, ó, o problema do lixo é grave, né? Quando chove, como é que fica aqui? Transborda tudo, mela tudo? Desce tudo lá para a boeira. Desce para a boeira ali, entope aquela boeira ali e providica os vizinhos lá embaixo, porque a água fica transbordando por cima da boeira. O problema é esse. E o pessoal daí de cima também vem, paga o menino aí para jogar lixo aí. E o pessoal que tem condição, os que tem condição de jogar o lixo fora, os que tem condição, eles não vêm pagar a máquina para tirar, tá entendendo? Os que tem condição. Eles lá de cima ali da escolinha ali, mandam jogar lixo aqui. Olha só, a gente está vendo aí a reivindicação de mais um morador. As pessoas aqui, elas realmente estão aí tristes com essa situação do senhor ali, o Carlão, que não se encontra aqui, senão a gente ia conversar com ele. Se ele estiver vendo agora essa matéria, onde quer que ele esteja, que ele tome uma providência, que leve o carrinho, que leve todo esse lixo que ele acumulou aqui durante três meses e leve aí para o lixão, para que possa melhorar a vida das pessoas aqui da rua Miguel Silveira. Para você que está em casa e tiver também um problema aí na sua comunidade, é só ligar para a nossa produção, que a gente vai aí e mostra o problema. E aí a gente vai levar essa situação aqui para a Secretaria Responsável, para que possa solucionar os problemas aqui dos moradores no Santa Etelvina. São com essas imagens que a gente fica por aqui. Bruno Fonseca, para o programa agora. Muito obrigada, Bruno. A gente está vendo aí o que é a falta de consciência, de coletividade, né? É impressionante. E olha, eu vou dizer uma coisa para vocês, é assim que começa o descontrole da convivência. Porque vai ter uma hora que um vizinho desse vai ficar louco, principalmente se começar a dar lixo dentro de casa, rato ou coisa parecida, e vai se dispor com o vizinho. E aí vai dar uma briga, uma pega para acertar. E é assim que começam as grandes tragédias, infelizmente. Nós mantivemos contato com a Secretaria Municipal de Limpeza Pública e a Semusp nos informou que é responsável pela coleta do lixo doméstico, aquele que está no saco, lá no cestinho que você coloca lá fora, para o caminhão pegar. E vai checar porque o caminhão coletor de lixo não está passando na rua. Agora, os entulhos, esse mundaréu de entulho que está aí, é responsabilidade dos moradores. A não ser, claro, quando a gente fala aí de uma exceção, é quando a própria prefeitura faz um mutirão de limpeza tem que sair avisando todo mundo. Olha, a gente vai coletar os entulhos. Então, se tiver lixo grande, em grande volume em casa, põe para fora que a gente vai recolher. Caso contrário, isso aqui pode dar, inclusive, multa para o morador, porque não está certo deixar esse monte de lixo do lado de fora. O próprio morador é que tem que dar um jeito de fazer o descarte do seu lixo. Sabe aquelas... Tem uns containerzinhos, né? Eu acho que eu não lembro exatamente como é que é o nome. Aquelas caçambas, né? Que deixam, às vezes, lá, um pedaço lá, a caixa de entulho para poder você jogar lá e depois a caçamba vem e leva aquela caixa de entulho. Agora você não pode jogar no meio da rua desse jeito. 11 horas e 56. Daqui a pouco vai meio-dia, daqui a pouco a gente vai dar boa tarde, que o programa da comunidade, assim, a gente começa dando bom dia e termina dando boa tarde, né? Vamos voltar com o Emerson. Está lá no Crespo, filando a boia. Está filando o R.O. do pessoal lá do Crespo, na Zona Sul. E na Guarilha, ele está laçando churrasco, né? Quero só ver se ele vai filar a boia do povo aí, que eu quero ver o R.O. dos moradores lá do Crespo. E aí, Emerson? Acabou. Estou diretamente aqui da Zona Sul de Manaus, no bairro Crespo. Estamos ao vivo, mas deixa eu te dar um recado bem bacana para você das lojas variedade Salmo 91. São oito lojas espalhadas na cidade de Manaus, onde você encontra de tudo, de tudo para a sua casa em um só lugar. Principalmente o preço baixo no material escolar. Então você que está se preparando aí para comprar o material do seu filho, da sua filha, então dê preferência e vá nas lojas variedade Salmo 91, fazer as suas compras e aproveitar todas as nossas promoções e novidades. Tudo isso você encontra na variedade Salmo 91. São oito endereços que você encontra à loja do Salmo 91 para você comprar. E aceita cartão de crédito e no pagamento à vista tem sempre aquele desconto bem especial na loja. E é claro, aquele atendimento personalizado você encontra lá. E lembrando que amanhã, terça-feira, dia 2 de janeiro, estaremos ao vivo lá na loja da Cidade de Deus, verdade Salmo 91, ao vivo. Então não perca essa oportunidade de ir lá, terá um sorteio também, um mega sorteio da cozinha. Então vai ser muito bacana amanhã, ao vivo, diretamente da Cidade de Deus, da loja variedades Salmo 91. É o seguinte, eu vou ficando por aqui, mas daqui a pouco eu volto, porque tem RO ao vivo, especial, dia 1º de janeiro. Estamos aqui, feliz ano novo. E daqui a pouco eu volto, porque eu vou provar as delícias do RO diretamente do bairro do Crespo. É contigo, Márcia! Obrigada, Emersonzinho. Adoro quando ele vai ao vivo lá para a loja variedade Salmo 91, porque sempre cai alguma coisa para mim, gente. A última vez eu ganhei um fichário lindo, meu fichário. Vou até me matricular na outra pós-graduação para poder escrever coisa do meu fichário. Vem cá, Débora! Tá cansada, né, amor? Daqui a pouco eu te libero, te acalma. Ainda bem que esse teu cansaço não expressa na tua voz, que a tua voz tá impecável, assim, igual a minha. Nossa, eu acho até que eu tô meio rouca. Tá falando pra minha família, tá falando pra minha família que você entrega mesmo, a gente. Entrega, entrega, entrega. Eu não sou... Ninguém me pediu segredo. Ninguém disse que não podia contar. Porque tu tava escondida lá no... Claro que não. Tu tava escondida lá no pump? Claro que não. Todo mundo tá sabendo que tava no pump? Tava, todo mundo sabendo. Ah, então tá ótimo. Tava tudo certo. Vamos jogar a segunda participação dela lá no Art Music, pra gente dar uma olhadinha, ó. Na grande final, tá? Foram duas músicas. E assim, cara, eu acho muito legal. Eu sempre digo isso aqui, mas eu preciso reiterar. Fez tudo igualzinho como eu ensinei. Esse ombro, entendeu? Essa jogadinha de perna. Cara, como tu aprendeu direito, né? Eu fico assim, impressionada. Olha aí, ó. Ela vai levantar, gente. Ela vai levantar. Presta atenção. Não foi agora, mas daqui a pouco ela vai levantar. Tu também é atriz, né, Débora? É atriz também, né? É por isso que fica fácil, né? Ela não tem essa... Ela não é inibida, ela não tem a timidez, que às vezes o cantor tem uma voz muito bonita, uma voz muito poderosa, mas não consegue expressar toda a musicalidade no corpo. E ela soube fazer essa expressão musical toda no corpo. Ficou muito, ficou espetacular. Foi um desafio. Esse aí foi um desafio muito grande pra mim. Porque é um musical, é muito difícil. No dia anterior eu errei no ensaio. Eu errei a letra. Eu falei, misericórdia, agora. Como é que vai ser, né? Como vai ser? Mas no dia deu tudo certo. Deu tudo certo. Estava inspirada, iluminada, né, Débora? Já, graças a Deus. Era pra ser. 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 Vamos cantar mais uma música? Vamos embora. Qual é a música que você vai cantar agora? Meu Coração Deu PT. Deu PT. Em homenagem ao Isaac Amorim, meu colega de trabalho. Ai, porque tô, porque tô assustada agora, gente. Pensei que teu homenagem é outra pessoa. Não, não. Fique calada. Não diga nada. Fique na sua. Não vou falar nada. Meu Coração Deu PT em homenagem ao Isaac. Ao Isaac. Adora essa música. Isaac, tá? Isaac. Daqui a pouco a gente volta. Pega meu violão, um copo, uma cerveja, um uísque e um cigarro. Eu não dou nada bem e o meu ex beijando pra dentro do carro. Não sei por que me ligou com saudade. Chorando, carente, implorando, querendo voltar. Eu não fiquei com ninguém te esperando. Confiei demais, me enganei. De novo eu quebrei a cara. Mais uma vez, tomei um corre por você. Mais uma vez, o meu coração Deu PT. E a culpa é sua. Se eu tô aqui jogado no meio da rua. Me deixa aqui sofrendo, eu não quero ajuda. Eu fui tão inocente por acreditar. Que ainda me amava. E agora fala. Que droga de amor é esse que eu sentia. Ontem eu era o amor da sua vida. E hoje eu sou o quê? E hoje eu sou o quê? Hoje eu sou passado pra você. Pega meu violão. Um copo. Eu sou Márcia. Não moro aqui, moro no Pará. Sou de redenção do sul do Pará. Queria deixar um abraço a todos os amazonenses. Tudo muito perfeito. Até aqui, só alegria. O que a senhora espera pra 2018? Muitas felicidades, paz, harmonia e amor. Porque o que falta hoje no Brasil é amor. Meu nome é Valneio, desejo um feliz ano novo pra todas as pessoas de Manaus. Principalmente o pessoal lá do Pará, que é a minha terra de lá. Um abraço pra todo mundo, meu tio, meu avô. Muita saúde, muita felicidade, paz e amor. Muito dinheiro no bolso. Tchau. 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 Obrigado.